Olhei até ficar cansado A dor vai curar essas lástimas O sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheio de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado Te ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado As flores estão no canteiro Os punhos nos pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores por tudo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores e tudo o que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheio de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem A dor vai fechar esses cortes A dor vai fechar esses cortes A dor vai fechar esses cortes